Olá, aqui é o Victor Palandre e chegamos na nossa última aula. Parabéns por ter chegado até aqui, muito obrigado pela confiança. Eu espero que você tenha absorvido esse conteúdo, mas acima de tudo esteja promovendo mudanças na sua vida. Seja mudando a relação que você tinha com o seu peso, tenha comprado um adipômetro para medir o seu percentual de gordura, você tenha começado a cuidar mais da ingestão de proteínas, cuidando para você ingerir uma média de 1,5 grama por quilo por dia. Então se você tem 70 quilos, comer 105 gramas de proteína por dia, no mínimo. Também esteja cuidando da ingestão de carboidratos, ou seja, dar carboidrato, dar substrato energético para o seu corpo performar melhor nas corridas. Suplementação, começar a olhar preço, até compraram já a creatina, beta-alanina, a cafeína. A cafeína é um pouco opcional, eu diria assim. Todos são, no caso, né? A cafeína é o mais opcional de todos, porque ele é um termogênico, ele dá mais energia, mas de fato ele não influencia tanto quanto uma creatina, por exemplo, ou um whey protein para quem não consegue ingerir toda a proteína que precisa durante o dia. Acima de tudo também, você esteja agora começando já a notar, perceber mais as mudanças que acontecem no seu corpo, ajustado a sua recuperação, o seu sono, começado a fazer uma higiene do sono, também mudado a alimentação para ter mais micronutrientes, vitaminas e minerais, para ajudar também na questão de radicais livres, alimentos mais antioxidantes, promover uma recuperação mais rápida do seu corpo. Mas todo esse curso aqui não substitui o médico, beleza? Então, continue indo ao médico, nutricionista para te ajudar na parte de nutrição, na parte de dieta, de alimentação, suplementação, endocrinologista para as questões mais hormonais, também o ortopedista para você ver como estão os seus ossos, principalmente corrida, que é muito estresse no joelho, no tornozelo, no quadril, então é importante ficar de olho nisso. Que você treine com o personal para te ajudar a fazer os exercícios com o melhor movimento, para você também não ter lesões, fisioterapeuta para te ajudar a prevenir e recuperar de lesões e dores, então perceba que aí podem ter vários profissionais da saúde te auxiliando a ter um melhor rendimento. Então, valorize, vá atrás deles, porque assim você vai conseguir evoluir mais. Eu, sem esses profissionais, dificilmente conseguiria evoluir tanto, eu preciso dessa ajuda multidisciplinar para conseguir crescer rapidamente, e é por isso que a minha evolução tem sido tão acelerada. Então, encaixe na sua rotina, encaixe no seu orçamento, veja como você pode adequar isso para que você consiga ter mais saúde, estar no peso ideal, com o máximo de performance, e sempre se recuperando diariamente para o treino seguinte. Muito obrigado novamente por tudo, espero que você tenha gostado desse nosso treinamento, qualquer dúvida eu estou à disposição, pode me perguntar para a gente dar andamento aí e você evoluir bastante nos seus próximos treinos, nos seus próximos meses. A gente se vê então em uma próxima oportunidade, e eu te espero ansiosamente aí para a gente continuar aprendendo juntos. Até lá, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.